Bom dia, traders. Eventos principais do dia de hoje nos mercados. O Yen japonês continua em baixa contra o dólar, atingindo um nível não visto desde 2018, perdendo igualmente terreno contra o euro e a libra, contudo parece ter feito uma pausa por agora durante a sessão asiática. O aumento do preço da energia parece criar problemas substanciais para a economia do Japão, que consome muita energia, e poderá aumentar as necessidades do dólar. Também os ieldos dos Estados Unidos continuam em alta, com os ieldos a 10 anos a atingir um nível não visto desde abril, uma vez que os investidores esperam que o FEAR anuncie o afinamento do seu programa de quantitative easing na reunião de novembro, enfraquecendo-se o Save Avan GPY. É de notar que o índice de preço de bens corporativos japoneses acelerou mais do que o esperado em relação ao ano anterior, no mês de setembro, e durante a sessão asiática de amanhã obtemos a taxa de encomendas subjacentes de mecanharia do Japão para agosto. No geral, esperamos que os fundamentais desempenhem o papel principal na direcção do GPY. A Libra mantém-se estável em relação ao dólar, euro e franco suíço. No entanto, uma crise parece estar a fervilhar. Na frente monetária, o comentário por parte de Sanders, do Banco de Inglaterra, durante o fim de semana, que as famílias deveriam preparar-se para o aumento das taxas consideravelmente mais cedo, devido à abdição da inflação, aponta para uma tendência ao quiso por parte do Banco. A União Europeia e o Reino Unido parecem dirigir-se mais uma vez para uma colisão pós-Brexit, especificamente sob a fronteira da Irlanda do Norte. Esta questão, por outro lado, poderá servir ao Reino Unido como um desvio para os problemas atuais do país, criados principalmente pela escassez presente nas cadeias de abastecimento, o que parece perturbar fortemente a economia britânica. Registramos hoje a divulgação dos dados do emprego do Reino Unido para o mês de agosto, que estão previstos mostrar um aperto do mercado de emprego deste país. Os preços da WTI parecem temporariamente estar em pausa na sua trajetória ascendente durante a sessão asiática de hoje, após terem atingido um novo pico de sete anos, enquanto que os preços do gás natural recuaram ontem. Os preços da energia atingiram níveis recordes e parecem ter sido impulsionados pela escassez na Ásia, Europa e Estados Unidos. A crise atinge uma dimensão tal que há votos dentro da União Europeia a pedir o abandono dos seus objetivos de redução de emissões e voltar a utilizar carvão. Nos Estados Unidos, o governo está acompanhado perto da situação do custo de combustível e as autoridades declararam estar a utilizar todos os instrumentos à sua disposição para combater as práticas anticoncorrenciais no mercado energético nos Estados Unidos e mundialmente, de acordo com a Reuters. Ao mesmo tempo, relata-se que a Casa Branca insiste que a OPEP faça mais em relação à crise energética que atualmente afeta todo o mundo. Esperamos que os preços do petróleo continuem, por enquanto, a ser impulsionados pelos fundamentais e, por toda vez, espaço para novos avanços nos preços da WTI.